E salve rapaziada, aqui é o Snoop com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje rapaziada, a gente vai caçar aqui com um combo insano de smoke, beleza mano? Então já deixa o like nesse vídeo, já comenta aí qualquer coisinha aí que vai tá ajudando bastante o canal, beleza? E rapaziada, a gente tá rumo a 70k de inscritos aqui, eu conto com a ajuda de vocês. Mas se tu não é inscrito, mano, já dá uma olhadinha aí, mano, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Assiste esse vídeo até o final, mano, e sem mais delongas, bora pro vídeo doidão. Rapaziada, como vocês viram aí no começo do vídeo, mano, a gente vai tá caçando aqui com a smoke, beleza, mano? Quase ninguém caça com a smoke, mano, e hoje a gente vai tá caçando com ela. E a buildzinha é o seguinte, mano, a Electric Cloud, tá, mano? A gente vai usar também a smoke, o gancho gêmeo, rapaziada, e a suguita, beleza, mano? A gente vai usar a suguita pra suporte aqui, e a buildzinha é essa, beleza? Já já eu mostro o combo pra vocês, mano. Tem um cara parado aqui, mano, tenta fazer o combo nele, mano, ó. C, e ó, e, e, segura esse, ó, e depois esse, ó. Cês entenderam, né, mano? Vai ser C do Electric Cloud, beleza, C da smoke, depois vai usar o Z do gancho gêmeo, depois vai usar o X da smoke, tá, mano? Depois vai segurar o Z do Electric Cloud, depois o X Electric Cloud. E finaliza o cara, beleza? Agora, bora caçar esse sacana aí, rapaziada. O cara não tem um combo, rapaziada. O cara só expõe um ataque, mano, da Kitsune, na fé, tá ligado? O cara só expõe um ataque, na fé, mano. Tem uma hora pega, tá ligado? Os ataques da Kitsune, mano. Tem um Kistuna pra peixe aí, mano. Aí fica meio, meio complicado tá matando Kitsune, mano. Porque os caras só expõem, mano, aí, ó. Só expõem. Ai, quase, mano. Quase, 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 quase. Quase, rapaziada. Quase, quase. Beleza? Ó, bora movimentar pra ele, mano. Tá muito nervosinho ele. Caramba, que Kitsune. Caramba, que Kitsune. Pegão? Pegão. Nossa, quase, mano. Ah, os caras vão atrapalhar, mano. Aí não. Matei, matei. Matei o cara. Os caras queriam atrapalhar, mano. Aí, matei os dois, rapaziada. Matei os dois, mano. Tá aí, vão atrapalhar o PVP aí. Vão. Vão atrapalhar o PVP aí. Fica entrando no meu PVP. Eu ativo a V4, mano. Fica entrando no meu PVP. Era o meu hack todinho, como esse cara aqui. Aí, ó. Ele não morreu, não, velho. Acho que eu dei a maioria dos ataques, mano. Beleza, matei mais um ali. Caramba, mano. Essa aqui foi linda, hein. Essa aqui foi linda, rapaziada. Essa aqui foi linda, hein. Aí. Matei o Kitsune, mano. Vai, vai. Fica atrapalhando aí meu PVP, mano. Atrapalha meu PVP aí, mano. Atrapalha. Atrapalha meu PVP aí, mano. Atrapalha. Peguei, peguei, peguei. Aí, ó. Matei o Kitsune de novo, mano. A gente tá com a V4 atativa aqui, mano. Porque esse Kitsune aí tá demais, mano. Esse Kitsune aí tá atrapalhando demais. Eu tive a V4 aqui, mano. E oprimi ele, mano. Ele não deixa o cara tirar o PVP, mano. Já morreu um milhão de vezes, mas ele retorna, mano. Cara chato, velho. Rapaziada, eu desisti de ficar naquele servidor lá. Porque os caras não tiram um V1, tá ligado, mano? Ficou uma loucura lá, mano. Ficou um cara de cara se atacando. Aí fica muito nígido tá fazendo o combo, tá, mano? Bora ver aqui. Sentindo esse servidor aqui, a gente consegue tá fazendo nosso combinho, mano. Eu quero fazer o combinho, mano. Mas esse cara não quer colaborar, mano. Levantou? Levantar nunca, mano. Cadê minha guitarra, mano? Lagu, velho. Olha esse aqui, velho. Ah, agora que apareceu a guitarra, mano. Beleza, é isso, né? Tec, velho. Cadê o cara, mano? Ô, ô, ô. Esse jogo aqui tá de sacanagem. Esse cara tá de V4, velho. É o quê? O cara tá de V4, velho. O cara tá de V4, velho. E eu atacando o cara aqui igual a dupla, velho. Eita, poxa. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Ah, não, errei. Errei. Ah, o Pixie não vai atrapalhar, mano. Pixie não vai atrapalhar, mano. Pixie não vai atrapalhar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha os servidores. Peguei. Aí, matei, mano. Vem. Vem, vacilou. Vacilou, velho. Vem, tu também, vem. Vacilou, mano. Ah, pra vir dois vocês gostam, né, mano? Agora pra vir no fight não vem, né, mano? Vem no fight, pô. Vem, pô. Ah, o cara é um pássaro, velho. Ô, o cara é um pássaro, velho. Ô, na moral, mano. O cara é um pássaro, velho. Namora. Meu Deus, mano. Que cara é um pássaro, velho. Ô, na moral, mano. Vem pro chão, meu Deus do céu, velho. Ô, o cara é um pássaro, mano. Passarinho. Ah, correu, mano. Correu, rapaziada. Correu, rapaziada. Correu, rapaziada. Meu Deus, mano. Quase, ele não, nossa, mano, ele voltou aqui. Quase, ele não. Ixi, correu. Ixi. Correu. 22 milhões, rapaziada. 22 milhões, rapaziada. 22 milhões, rapaziada. Dói essa ideia desses caras, velho. Além de... Além de pássaro. É a run. Ó, tá complicado, rapaziada. Bora trocar de servidor aqui, mano. Bora trocar de servidor. Beleza? A gente já conseguiu fazer o combi nenhum aqui, né? Nenhum desses aqui a gente farma. O cara entrou debaixo do chão, velho. Beleza. Beleza. Erramos tudo aqui, velho. Pegamos lá. Beleza. Ó, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Mete amor aqui, ó. Mete amor. Esperou carregar de esquio, ó. Mete amor, ó. Pronto. Eu tenho de corrida. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Ah, esse... Ele quitou, mano. Ele quitou, mano. Ele quitou, mano. Ele já tomou o combo. Ele quitou, mano. Que maluco escroto, velho. Nossa, rapaziada. Que maluco doente, mano. O cara quitou. Na hora que eu ia terminar o combo, ele quitou, mano. Meu Deus, cara. Aí é complicado. Beleza? Ele veio, mano. O cara colocou o marinha aqui pra vir. Quer ver aqui comigo, mano. Colocou o marinha, tá? Pelo menos vem, né, mano. Tem cara que nem vem. Peguei? Peguei. Nossa, não, não. Confiasco, não. Confiasco, não. Confiasco, não, cara, velho. Não, esse aqui... Fiquei pegar, mano. Pegou. Não, peguei. Ah, não, rapaziada. Não, não. Quase, mano. Confiasco com a vida do cara, velho. A moral. Pode pegar, mano. Peguei, hein. GG, rapaziada. GG, mano. Conseguimos levar o cara aqui, rapaziada. Nossa, a vida do cara ficou um fiasco, mano. Ele colocou o marinha aqui, mano. Ficou bem mais fácil agora, mano. Por causa do botão de Bauch. Aí não tem muito. Aí ficou mais fácil de estar mandando o combo, mano. Mas bora ver se ele vem de novo, mano. Beleza, ele vem de novo. Ele vem de novo. Ele vem de novo. Vem de novo. Pegamos, será? Pegamos nada. Pegamos. Ah, errei, mano. Nossa, mano. Meu moço ficou ali bugado aqui, mano. Não consegui botar na direção certa, mano. Mas... Beleza, mano. Beleza. Tá suave. Pegamos aqui, ó. Será? Pegamos nada. Tá suave, tá suave, tá suave. Calma. Calma, calma, calma. Vou manter a boba aqui, ó. Vem pegar ele lá, ó. Pegamos nada. Beleza. Tá suave. Beleza. Tomar esse daninho aqui. Tá suave. Beleza. Passa aí, passa aí. Eu não faço não. Peguei. Ah, não. Erramos. Beleza, beleza. Tá suave. A gente vai mandar o combi incompleto, mano. A gente vai mandar o combi incompleto. Por favor, por favor, que a gente vai mandar o combi incompleto. Nossa, caralho. Espera carregar aqui, mano. Não soubeixa nem nada. Vai ficar esse aqui, ó. Aqui. Tranquilo. Ah, ia tentar fazer diferente aqui, mano. Ia tentar fazer diferente aqui, mas... Não foi. Mas beleza. Beleza, belezura. Cadê? Cadê ele? Ele foi pra debaixo do chão, mano. Ele foi pra debaixo do chão e ele reiniciou, mano. Foi pra debaixo do chão e ele reiniciou, mano. Não tá pegando. Pegão. Beleza? Pegão. Pegão. Gigi. Aí foi, mano. O combinho foi agora, rapaziada. Agora foi, mano. Insano, viu? Pegão. 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 Aí. Eu esqueci de fazer o... É, esqueci de fazer o X aqui da fumaça, mano. Esqueci de fazer o X da fumaça, mano. Mas a gente conseguiu ligar esse bolo, né? Um ponto interessante. Ó. Agora vai. Foi, mano. Foi. Foi. Agora foi. Mano, agora ia completinho, mano. Todos os ataques pegaram, mano. Agora ia completinho, mano. Completinho, completinho, mano. Bora, bora. Eu não sei qual é a fruta que ele tá ainda, não, mano. Eu não sei qual é a fruta que ele tá. Bora ver. Bora ver qual é a frutinha que ele tá, mano. Até agora eu não vi. Não consigo ver. Beleza, mano. Tá com pau, mano. Não vai dar nem um dash, não. Tá com a dor, mano. Beleza? A gente fez aqui o combo nele aqui, ó. Tira muito dano, velho. Tá com a dor, ele tá com a dor. Tira muito dano nele aqui. Tira muito dano, mano. Tira muito dano, mano. Nossa, essa pedrada da Doug é insana. Peguei. Peguei. GG, mano. GG. Conseguimos matar aqui, rapaziada. Do Doug Use, mano. Conseguimos matar o Doug Use aqui. GG demais, rapaziada. É insanamente insano. É, eu acho que ele vem de novo, hein. Ele vem de novo, ele vem de novo. Bora. Doug Use. Pegamos ele aqui, ó. Aí. Aí. Tem que guardar minha cyborg, rapaziada. Pra poder tirar o combo dele. Tem que guardar minha cyborg. Meu Deus, eu ainda pego, mano. Essa guitarra é muito bugada, rapaziada. Essa aqui é a... É o item mais bugado do jogo, essa guitarra, mano. Paco reto. Não tem pra onde correr, mano. Tá bugada demais, mano. Acho que eu morri, hein. Morri. Morri, mano. Morri, rapaziada. É, rapaziada. Morri, rapaziada. E... Rapaziada, acabei morrendo pra ele aqui, mano. Eu vou ficando por aqui, beleza, mano. Espero que eu tenha gostado desse combo aqui. Insano. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou.